Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenham a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Seguir Jesus significa muito mais do que ser um repetidor doutrinário. Significa ser capaz de assumir o seu projeto como algo próprio, ser capaz de olhar para o futuro e visualizar o reino de Deus. É ser totalmente livre de todos os apegos deste mundo para amar a Deus de forma total e exclusiva e fazer desse amor a grande motivação da construção do reino e a causa da própria felicidade. E o evangelho desta quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, é o evangelho de Lucas, o capítulo 9, versículos dos 57 aos 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, segue-me. Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixai-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho desta quarta-feira vem nos mostrando o reino de Deus. Este é um dos textos mais enfáticos sobre o seguimento de Jesus em todo o Novo Testamento. Ele apresenta a questão de que para ser discípulo de Jesus, devemos pagar um preço e temos que ter consciência da urgência de seu chamado. E o preço a pagar é a certeza de que seguimos um Senhor que, embora seja dono de todo o universo, foi rejeitado e humilhado. E nossa vida não será diferente da dele. Ser discípulo de Jesus significa assumir a disposição de ter uma vida simples, até mesmo, algumas vezes, com necessidades, passar por incompreensões e, às vezes, estar sozinho nas lutas. E, se não for assim, não estaremos aptos para seguir ao Senhor Jesus. E no evangelho de hoje, Jesus usa uma pequena parábola para ilustrar o caminho do discipulado. Ser seu discípulo é tornar-se alguém tão concentrado em sua missão quanto o agricultor que ara sua terra. Não é possível olhar para trás, ter outras preocupações ou distrações. Envolver-se com o reino de Deus significa já estar com a mão no arado e não se pode perder tempo nenhum. E Jesus é mais exigente que Elias, pois, enquanto ele permitiu que Eliseu fosse despedir-se de seus familiares, nem isso Jesus consente. E é nessa radicalidade que esse voluntário do evangelho de hoje é surpreendido. O discipulado exige um engajamento imediato. Esse homem foi confrontado com a radicalidade nua e crua da urgência com que se deve tratar o discipulado e o reino de Deus. E uma das principais mensagens do evangelho de hoje é que quem se dispõe a ser missionário deve se dedicar de corpo e alma, sendo exemplo de vida para as outras pessoas, mostrar que a verdadeira paz e felicidade é a que vem de Deus. E observem, queridos, que na parábola que Jesus nos apresenta hoje, três pessoas se dispuseram a aceitar a missão de seguir Jesus. O primeiro encontrou Jesus na estrada e disse, eu te seguirei aonde quer que fores. O que leva a crer que ele não tinha mais nada a que se apegar no mundo. Para este, Jesus só lembrou que ele nunca mais teria férias na vida, pois a missão é um estilo de vida, não é uma profissão. Agora, ao segundo homem do evangelho, Jesus faz o convite, mas o jovem pediu que Jesus o deixasse enterrar o pai. E neste momento, Jesus diz uma frase que precisa ser bem interpretada. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Jesus não deixou o jovem se entregar ao abatimento, mas trouxe uma oportunidade de se reerguer e enfrentar um grande desafio pelo qual valeria a pena lutar. E o terceiro homem tinha família, queria pelo menos se despedir dela. Este homem não disse que estava arrependido de seguir Jesus, mas Jesus conhece o coração de cada um. Se algo lhe prende ao passado, a sua vida parou naquele momento. E para viver o presente, é preciso se libertar deste passado, e aí sim você poderá ser um missionário do reino. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus sempre abençoe abundantemente a vida daqueles que aceitam este convite de deixar tudo para segui-lo aonde ele for, sem recostar a cabeça, sem se apegar a nada nem a ninguém, servindo de exemplo de vida, santidade, paz e felicidade a todos nós. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todos os ensinos que o evangelho de hoje vem trazer para as nossas vidas, Saibamos que quem quiser ser discípulo de Jesus deve pôr-se a caminho com ele. Ser discípulo de Cristo não consiste somente em conhecer a sua doutrina, é segui-lo e aderir inteiramente a ele é fazer o mesmo caminho que Cristo percorreu. Por isso, ó Pai amado, torna-me apto para o serviço do teu reino, dando-me as virtudes necessárias para não me desviar do caminho traçado por ti, mesmo devendo pagar um alto preço por isso. Amém? Muito obrigado pela companhia e saiba que o seu comentário, a sua participação, o seu like neste vídeo é muito importante. Compartilhe a mensagem do evangelho de hoje, se inscreva também no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração, sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir e um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.